Repetam comigo Fala galera, tá começando agora mais um vídeo aqui pra vocês E galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui o segundo episódio de Ben 10, Sport Action, Offer Art E galera, se você tá gostando dos vídeos dessa série, deixa o like, se inscreva no canal pra ajudar Principalmente deixa o like aí pra eu saber se vocês querem mais vídeos E no último episódio a gente conseguiu um novo alien que era o XRL8, acho que é ele que fala Se eu não me engano, era ele, era ele sim, o XRL8 Deixa eu ver Aqui, era esse aqui mesmo Ele é rápido Tomei, peraí Aí foi Novos inimigos aí Opa Não, nada demais Foi Já toma Acabou Aqui ó Aí vamos continuar aí Acerta Aí foi Aí desivirei O alien é como ele morreu Eu deixei ele tonto O carro Caraca Ah, precisa de XRL8 agora Ah, precisa de XRL8 agora Então, vamos lá Um, dois Aí desivirei Aqui ó E aí desivirei Eu gosto do quatro braços Porque ele é forte Ele é rápido Galera, nesse jogo aqui Algumas fatos vão estar aparecendo E se você perceber um corte Desculpa aí por causa que Apareceu algumas copalagundinhas Tem que cortar, sabe? Porque eu não estou sendo pato Para todos, sei lá Para ninguém Agora eu tenho que cortar Nossa Acabou, acabou Acabou E agora eu vou começar E agora eu vou começar Aqui é a hora que a gente vai pegar esse negócio lá. Aqui é o que a gente vai pegar esse negócio. Caraca Ah, vou morrer agora Morri Caraca, maluco Bora, vou continuar Vamos lá Aí Jsi se to bála, choď cá Morri, velho Por aqui, pelo cão aqui Agora vai vir esses bichinhos muito chatos, velho Olha lá, mano Estou escutando bomba E aí Espera aí Vem cá Aí, ó Foi Ah, não Nossa, quase que eu morro Vai Vai E por isso aí, quatro braços Vamos embora Nossa senhora Botei tudo, velho Mas agora ele tá fortão Só foi duas pancadas Só foi duas pancadas, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, caraca Aí, foi Opa Vamos embora Vamos embora Já foi Só ir jogando pedra Porque ele vai rapidinho Aí, ó Foi 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 mais um, a gente pega a pedra Taca aqui Pega a pedra de novo Aqui Eita que voou Não tô acertando, meu Deus Não tô acertando, meu Deus Vamos colocar Vamos colocar Esse Essa pedra Cúbica aqui E vambora Nossa, aqui é Será que é aquela parte Até aquela parte Deixa eu Aí, foi Consegui ir sem morrer Que é um desafio, né? Ah, mano Caraca Quer ver como jeito que eu vou pegar agora? Não Não Meu Deus, mano Mano, isso não é possível Agora vai, galera Aê Outro 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 Ai Foi? Nossa, meu Deus do céu A hora que eu fui dar o socaço lá Se transformei Aê Bolinha quadrada Tem que estar perto dele Saquei Meu Deus Fazer só isso agora Vou pegar ele Vou jogar pra fora do mapa Vamos lá Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.